Olá! Olá! No PUC Comunidade de hoje vamos conversar sobre o projeto de extensão Educação Escolar Quilombola. O projeto é realizado com comunidades quilombolas na região do Serro, em Minas Gerais. Para conversarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio o professor Mário Lana, coordenador do projeto, e Matheus Veloso, mestrando em Educação pela PUC Minas e extensionista do projeto. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos, Bruna. É um prazer estarmos aqui. Que ótimo! Professor, o que é o projeto Educação Escolar Quilombola? Boa pergunta. Primeiro, é um projeto muito bonito, que representa uma participação da universidade nas comunidades quilombolas do Serro e uma inserção, um trabalho que procura aproximar a comunidade das escolas. No fundo, é um projeto de formação de professores, de formar os professores que dão aula para os quilombolas, preparar esses professores para dar o conteúdo referente à cultura quilombola. E como acontecem as atividades para essa formação dos professores? Bem, como um projeto de extensão, centra-se muito as atividades em torno dos nossos alunos da PUC e atividades que se relacionam também a oficinas, a trabalhos de campo, onde nós colhemos materiais e informações sobre a comunidade. Outras vezes são rodas de conversa, registros de histórias que eles nos contam, experiências dentro da sala de aula, atividades também junto com os alunos, com as crianças de quilombolas, onde essas atividades recolhem desenhos, histórias, contos, receitas, músicas, e o que a gente entende ser todo um conteúdo da cultura quilombola que merece um tratamento didático adequado para ser devolvido para a comunidade. E, Matheus, você está no projeto desde a sua graduação. Você se graduou em História. Hoje você está no mestrado. Como que foi o desenvolvimento dessas atividades e por que você ainda continua no projeto? Bom, como o professor Mário falou, é um projeto muito gratificante, tanto para nós, extensionistas, e para os professores que participam. E, sem dúvida nenhuma, é um projeto também muito gratificante para os próprios quilombolas e para os professores que atuam nessas escolas. E eu continuo nesse projeto por causa disso, por causa dessa relação, que não é uma relação fria entre as partes do projeto, porque a educação escolar quilombola é um processo em construção. Ela está sendo construída. E a gente se aproxima dessa construção. Bem ou mal, a gente faz parte dessa construção. E hoje, depois da minha graduação, comecei um projeto em 2015, me formei em 2016, continuo no mestrado com um projeto que vai desenvolver, uma dissertação que vai desenvolver, sobre a questão da educação escolar quilombola. Então, sua pesquisa hoje no mestrado é em decorrência da sua participação no projeto de extensão na graduação. Exato. E quais são as atividades que você tem desenvolvido hoje no projeto? Bom, no projeto, a gente vem desenvolvendo, como o professor disse também, rodas de conversas, mas durante a minha passagem nesse projeto, a gente trabalhou também muito com as crianças, coleta de material com as crianças. E a gente desenvolvia mapas mentais com elas, onde elas destacavam os lugares de preferência dela, onde elas mais se identificavam, o rio, a casa de um parente, da avó, a escola. E a gente desenvolve essa ideia de pegar os materiais que as crianças fazem, que elas se identificam com isso, e trabalhar em cima disso dentro do projeto, de uma melhor maneira, adequar isso para voltar para eles, para os professores e também para as comunidades e para as crianças. Então vocês também desenvolvem materiais. Materiais. Didáticos. O Matheus falou muito bem, a educação escolar quilombola é algo em construção ainda. Então é uma novidade para os professores que estão dando aula para os quilombolas, para nós que refletimos sobre a questão da didática, a questão da pedagogia, da própria história e da memória quilombola. E é também uma novidade para os quilombolas, que muitas vezes se perguntam, o que é isso? Eles não conheciam a possibilidade de ser ensinado na sala de aula com o material produzido e voltado para a cultura quilombola. Então o que a gente produz é um material didático que vai ser usado nas escolas quilombolas. E aí vocês têm essas atividades com os professores dessas crianças também. Com os professores das crianças e com a comunidade para recolher o material. Qualquer inserção nossa sobre o que é o quilombola, de quem é de fora, a gente vai repetir os mesmos erros que repetiram atrás. O conteúdo tem que vir de dentro do quilombola. É algo que tem que vir de dentro, tem que se nascer lá dentro deles. A gente tem que falar aquilo que é a vida e a vivência deles. E não as nossas visões sobre os quilombolas, mas a visão que eles têm. E esse trabalho visa exatamente construir e consolidar essa visão, essa percepção. E professor, o que vocês têm notado das comunidades quilombolas e dos professores também que participam desse projeto, o retorno sobre a educação escolar quilombola? Bem, a demanda por um projeto nesse sentido, por uma ação efetiva que fugisse apenas de teorias e conceitos, mas de uma ação efetiva que resultasse em uma atividade de ajuda de fato a esses professores, ela existiu desde o primeiro contato que nós tivemos com eles. era algo, né, Matheus, que reivindicavam-se logo de início. Como a gente vai ensinar esse conteúdo? Como ensinamos esse conteúdo? Então, eles existiam essa demanda. À medida que os trabalhos foram sendo realizados, e essa demanda foi sendo respondida a eles, e eles se enxergando cada vez mais valorizados, é como se fosse uma bola de neve. Foi aumentando cada vez mais as suas demandas e os seus desejos. E se antes eram apenas os professores reclamando por um método adequado para ensinar a didática, agora nós temos também alunos universitários quilombolas que tratam a questão e dialogam com a gente sobre os trabalhos deles nas universidades, que são quilombolas relacionadas à cultura quilombola. Então, esse projeto tem um impacto na formação de lideranças, formação de material didático, de conteúdo para a escola, criação entre eles de sentimento de pertencerem alguma coisa, de se valorizarem como tais. Existe uma atividade que nós fizemos com eles muito bonita. Nós trouxemos eles a Belo Horizonte e visitamos eles o Museu de Artes e Ofícios. Quando chegaram lá, um museu que, em geral, a visitação dele é restrita a um grupo de pessoas, específico, e nem sempre essas pessoas têm a oportunidade de visitar esses lugares e que fica para elas como se fosse algo distante. Mas a visita delas despertou neles sentimentos de realidade, de valorização do que eles faziam, ao verem naquelas exposições peças que eles mesmos usam, peças que eles usam, formas de fazer rapadura, a forma de fazer rapadura, o moinho da cana. E aquilo foi despertando neles uma lembrança de atividades cotidianas que eles tinham quando criança e que, por viverem de forma cotidiana, nem percebiam que aquilo tinha valor, que aquilo significava algo que era valorado. E aí, quando eles chegam no museu, no centro da cidade, um museu bem montado... E se reconhecem, né? E eles se reconhecem ali. Isso deu um efeito de valorização deles, de empoderamento deles muito forte. E quantas escolas participam do projeto hoje? São cinco escolas. E vocês têm parceria com a Secretaria de Educação do Serro? São cinco escolas a princípio, mas participar efetivamente ficaram só quatro. Na verdade, não são escolas, são mais comunidades. E as escolas dessas comunidades. Então, é a comunidade de queimados, ausente, e ajuda-se a esquecer, Baú, Vila Nova e Fazenda Santa Cruz. Essas comunidades, existem outras comunidades no Serro, mas essas comunidades são as que a gente se aproximou e conseguimos realizar com eles no trabalho. Através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Serro, que tem essa parceria desde o início, que nos apoiam de forma incondicional, dentro da possibilidade financeira da Secretaria, mas o apoio logístico, de incentivo aos professores é maravilhoso. Além disso, nós temos também a parceria de um projeto de extensão também, que é do Serro, que é coordenado pelo professor Matheus, um projeto chamado de reconhecimento dos direitos das comunidades quilombolas. É uma parceria também com o professor Ricardo, no projeto Lições da Terra. Então, dá para perceber que o projeto, a gente está falando de um projeto aqui, mas ele faz parte de um movimento mais amplo, um movimento mais amplo que envolve direito, sociologia, antropologia, a gestão da própria Secretaria de Cultura, a gestão das escolas e envolve também, e o que mais nos interessa, é a comunidade, o fortalecimento dessas comunidades. E a participação efetiva deles, né, professor? No projeto, sim, porque, como eu disse antes, não teria o menor sentido nós apresentarmos um conteúdo que veio da gente, que veio dos livros didáticos que já existem, que teria que ser um conteúdo que representasse e fosse realmente a vivência dos quilombolas. E, professor, né, Matheus também, vocês estão no terceiro ano de execução do projeto. Quais as expectativas para o segundo semestre de 2017? Bem, para o segundo semestre, nós vamos concluir o trabalho de montagem de um material didático que vai ser devolvido para a comunidade. Então, até o final desse ano, nós vamos concluir o livro do professor. Nos dois últimos anos, nós fizemos os livros didáticos, que são livros para a criança ler, né? São pequenos livros com histórias muito simples e que retratam e fazem menção aos costumes quilombolas e são para as crianças. E para ser trabalhado pelos professores dentro de sala de aula ou mesmo a criança levar para casa e ler. E agora nós vamos fazer o livro do professor que vai auxiliar o professor a lidar com isso, a ensinar esse livro. A nossa expectativa é que ano que vem nós tenhamos um retorno desse material, como esse material foi usado nas escolas, qual o retorno que teve, e uma expectativa também de expandir esse projeto, essa metodologia, porque não é só um produto, é uma metodologia que foi sendo desenvolvida ao longo do projeto, para outras comunidades quilombolas. É a nossa expectativa. Sem dúvida, as expectativas são as melhores possíveis, né? Ainda mais que o retorno desse projeto ele é muito grande, né? Por parte dos quilombolas e dos professores do Serro. E a tendência, né? Eu espero que a tendência seja ele crescer e desenvolver muito mais, né? É expandir os horizontes desse projeto para outras comunidades. Matheus, professor Mário, muito obrigada pela presença de vocês e bom trabalho para vocês no projeto. Obrigado. Quer saber mais sobre as atividades de extensão da PUC Minas? Acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão, pucminas.br barra proex. Acompanhe também nossa página no Facebook, facebook.com barra extensão PUC Minas. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho